E olá maltanos, sejam muito bem vindos a mais um episódio do Watchdog. Espero que estejam gostado da série. E vamos lá para esta missão, próxima missão. Não posso deixar esta testemunha me identificar, senão tudo vai ficar fora de controle. E isso não é uma competição, você está de... Que isso, ainda é cedo, eles acabaram de lançar. Não tem um cara se pensando bem. Pode vir. É que nem por câmeras, nem por... Por câmeras nem por nada maltanos, estou a perceber mesmo como é que eu vou para sempre. Não tem um cara lá. Não tem um cara lá fora. Sim. Tchau. Eu estou bem, eu estou bem. Olha só. Pega-me do braço. Ah, é isso o lugar. Eu acho que ainda não percebi como é que sobe aquilo. Só se é ali na ponte, mas não deve ser na ponte. Ok, vamos só levantar aqui o dinheirinho que a gente andou a roubar aí o pessoal. Depois fazer aqui uma experiência. Ah, ok. Ok. Acho que é pela ponte, mano. Espera, você levou a irmã dela para jantar? Essa pessoa, o que é que faz, mano? E ficou colocando a mão entre as pernas dela. Sem essa. É claro que eu estava dura igual um forte. Ela colocou a mão dentro das minhas calças de cara. Que pegada. Continuava bebendo vinho com a outra. Meu cérebro apagou. Fiquei louco. Uma hora que você passou depois. Até queinha! Ah, cheis ME STANT政! Note que enfim, caminhou as merções florestas. Ecran de sangréia oxiícula! Só sabão contra a minha mãe? É claro. Cabeça das minhas calças que estou sem contracting. Não, não é isso! Só que eu já se vei. Cabeça de diferença com você! E a gente, você 보�icipi aqui! É que nem pela ponte eu faço ideia como é que eu chego lá Entro aqui Tão simples quanto subir este Tanto tempo ali a procurar uma coisa tão simples Eu acho que eles querem dar uma olhada no entregador de pizza antes de abrirem a porta Tá bom, ótimo, claro Quanto ao problema Por isso eu trouxe o alicate Ele abre a porta um tanto assim Tem a corrente e eu passo ele e corto E adivinha só, não é um entregador George, o problema temos que resolver Estamos resolvendo Nós já estamos buscando uma solução, Pierce Você não dá valor a nada que eu faço por você Nem mesmo percebe o quanto eu cuido de você, não é? É mesmo? É! Me faz um favor, vamos logo Quanto tempo temos? Não tanto quanto precisamos Ah! Lembra do cara durão do estádio? Ele não é mais tão durão A polícia o colocou na Chicago Correctional Ah! Ele está para ser interrogado e eles vão chegar Até você Como isso foi acontecer? Joga mesmo na cara Olha essa vista Está vendo? Houve uma ligação de manhã Alguém está pagando Bicope Dólares para pegar esse palhaço e fazê-lo falar E um desses homens é o responsável pela tarefa Bom, parece que ele e eu precisamos ter uma conversinha Sim, mas dessa vez não precisa sair atirando igual maluco O coitado do Maurice se mijou depois do seu show Não se preocupe com o que eu vou fazer Você sabe usar essa coisa? Trata de descer logo lá e eu te cubro e dessa vez não mato o chefe Eu meio que preciso dele Você acha? Então é isso malta, vamos ajudar o Maurice Vamos ir Vamos acabar logo com isso, tá bom? Está ali ao outro lado Escuta A testemunha vê o meu rosto Se os mercenários conseguirem o meu nome Eles vão atrás da minha família Ah, aquela palavrinha com S Você é muito sentimental, Bicope Isso é uma fraqueza Alguém vai usar isso contra você um dia Eu vou te cobrir onde posso, mas não posso ver todo mundo Vamos lá Cuidado, um deles está ficando corajoso É, eu estou te vendo amigo É, eu estou te vendo amigo É, eu estou te vendo amigo É, eu não estou te vendo aí Eu estou te vendo aí O que é o meu nome Eu estou indo ao outro lado O que é que está à volta? Vamos seguir por baixo O que é que está à volta? Levo animando Vou seguir para baixo Cuidado, você tem um foco Não tenho visão B, se não posso atirar Só destrei a deles Agora se não vamos tentar descer Não tenho visão B, não tenho visão B, não tenho visão Amém. 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 Nossa, isto vai estar difícil. Mas está mesmo difícil para encontrar como é que se deres. Até. Amém. Vou tentar aqui. Distraí-los. Porque assim, logo que eu mexo um objeto ou explode alguma coisa, eles conseguem... Eu consigo distraí-los. O que torna muito mais fácil para depois eu descer. Até para ver se vão explode alguma coisa, eles morrem. ... ... ... ... ... ... é isso quanto agora bateu Então o telefone não me dá Não fazia nada Vamos lá Vamos nos concentrar no que importa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar entrar sem ser destes. Mas tu és o meu irmão. Eu conheço o cara. Qual deles? Eu sempre esqueço o nome dele, é... O cara... É aquele das orelhas... Duley Dawson. É um amigo? Eu não tenho amigos. Duncan? Hum... Eu acho que não. Eu vou matar ele. Eu acho que não vou ser os outros. Também querem vir para cá. Não? Bora lá. Douglas! Ele é todo seu. Espera! Espera! Pare! Quem é o responsável pelo trabalho na prisão? O quê? Não sabemos do que está falando. Lance Briner. Como vai a família? O que você está fazendo? Estou perguntando como vai a família. Parece que você tem duas vidas separadas. Tem uma família. E as crianças precisam estudar. É caro para um chefe de sindicato. Foda-se. E tem também a sua segunda vida. Conta as fantasmas com muito dinheiro nelas. Olha... Você sabia que seu nome está ligado a um bando de casos arquivados? Merda. Os policiais adorariam conversar. Tá, espera aí. Você quer parte do dinheiro? Eu posso te ajudar. Não me faz perder tempo. Tudo bem! Tudo bem! Merda! O trabalho da prisão. É o Angelo Tutti. Ele está no componho. É tarde demais. Você não vai encontrá-lo. Quem disse que quero ele? Aposto que tem família por aqui. Por que a família dele? Qual é o seu problema? Porra! Não sei nem por onde começar. O que é isso, maldito? O que é isso, maldito? Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Dar cabo desta gente toda. Isto vai ser complicado. Primeiro, Ah droga me diz o que você viu É isso mesmo descontei E é isso que não estávamos lado a cabo desta gente toda sem impacto Para despechar esta emoção porque isto já está a ficar um vídeo muito comprido Você não vai conseguir esse ataque Atendentei Eu vivo para essa merda É isso que você não estávamos É isso que você não estávamos Aqui há muito uma... Jesus, quase que eu não Quase mesmo que eu vou O que é que eu vou Fiquei com o gajo, acho que acontece logo quando eu vou lhe matar E eu estou quase a ir outra vez Eu não posso morrer agora porque se eu for agora eu vou ter que acabar isso tudo novamente Todas as unidades a unidade está a caminho, aguente em si Meu Deus que sorte, esta foi mesmo de sorte Só falta um gajo para matar E o gajo está no helicóptero O gajo já foi, falta o gajo do helicóptero E pronto malta, é isso Está passado, espero que tenham gostado deste episódio Se gostaram não se esqueçam de se inscrever Dar aquele likezinho de apoio Desculpem nada o episódio desta vez ser de quase 25 minutos É isso Obrigado por assistirem aos vídeos E fui Ei Você não retornou a mim